A CIDADE NO BRASIL 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 Que era o Jesus and Miss Understood A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que eu gravei em casa num verão Férias de verão Décimo segundo ano Depois de ter chamado matemática Acho que essas são as primeiras canções Que eu faço e que gravo E que depois te aclaro por sair na Mercebaugh É um bocado isso Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. essa barreira eu consegui trazer as histórias as minhas histórias ou as histórias que eu conheço e consigo falar diretamente sou muito mais eu a falar, apesar mesmo assim eu ter criado uma personagem que se chama Benjamin mas sou eu diretamente a falar e sentes quando estás também num concerto em Severo de Voga, por exemplo estás a cantar para as pessoas e as pessoas estão a perceber o que é que tu estás a dizer e isso para mim foi uma descoberta incrível, desde o verão, quando estivemos na estrada foi a primeira vez que me aconteceu a coisa ser tão direta e tu poderes falar no quinito que foi para a Guiné alguém dizia em Serpa, ah o meu pai também se chama quinito e a verdade é que há um quinito em cada vila alentejana há um quinito e em cada vila alentejana provavelmente há alguém que foi parar ao ultramar e eu acho que a identificação das pessoas também é uma coisa que me interessa muito eu olho para a minha música como música pop e isso para mim é a premissa básica o que é que eu gosto de fazer e o que é que eu gosto de ouvir eu gosto de ouvir mil coisas e às vezes isso é muito difícil de conseguir juntar tantas vontades diferentes de fazer música no mesmo disco e isso foi muito atrativa eu tentei isso neste disco mas eu acho que a música para mim é anarquia eu não crio grandes regras estilísticas ou ideológicas em relação à minha música eu tento que ela seja o mais livre possível uma música como a sintoniza se calhar uma música que eu faço até pode ser depois de sair à noite e me apetecei dançar ou ouvir mutantes por exemplo essa música já me tinhas falado nos mutantes e foi uma referência que eu fui buscar eu fui buscar os mutantes como referência para essa música não sei descrever eu acho que eu tento fazer as coisas da forma mais livre possível e depois logo se vê eu acho que 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 A CIDADE NO BRASIL Para fazer este disco eu tive que mudar para Portugal de volta E essa é a razão principal pela qual eu me mudo Portanto é um desafio não só artístico mas também pessoal Tive que mudar a minha vida toda para o fazer E tive que passar várias etapas desde não ter dinheiro quando mudo para Portugal Para saber como é que eu me vou virar Para conseguir ter tempo para gravar este disco ou os meios para gravar o disco Até escrever as canções Obviamente que isto foi a parte mais difícil de todas Mudar de língua Eu sabia que ia ser difícil Não sei se sabia que ia ser tão difícil Passei muitos dias à frente de um bloco vazio Uma folha em branco E deitei muitas coisas fora Muito mais do que há uma vez tinha deitado E depois houve um lado interessante Mas eu acho que isso foi o mais entusiasmante para mim Foi que eu tive que aprender a escrever canções a partir do zero E tive que ficar numa posição muito frágil Em que numa altura A determinada altura eu tinha vergonha das minhas canções Depois tinha uma angústia enorme Porque já não sabia escrever canções Depois tinha uma angústia enorme porque ia mostrar qualquer coisa Qual é que seria a reação das pessoas E depois também discernir Porque houve um lado complicado de gerir Quando tens um projeto que De certa forma Eu não quero dizer isto Não quero dizer isto De forma a que sou mal Eu tinha um projeto que tinha Alguns seguidores Não muitos Mas já tinha uma forma um bocado definida E já conseguimos dar concertos Que correu bem E nós gostávamos de tocar aquelas canções E de repente Tu vires-te para a tua banda E mostras-lhes canções Que estão num estado muito menos avançado Do que estavam No projeto anterior E de repente começa a haver muitas dúvidas Será que isto é uma boa ideia? Será que não é? E obviamente que as pessoas que estão mais envolvidas São as pessoas que são mais difíceis De também convencer De que é uma boa ideia Tu mudares tudo Portanto Houve um desafio mesmo Com as pessoas com quem eu mais tinha intimidade Com as pessoas que estão comigo Primeiramente algumas Para conseguir Acabar o disco Por exemplo Houve muitas discussões Mas isso faz parte Ainda bem que aconteceu E eu acho que isso é a coisa mais natural E isso fez-me Fez-me duvidar Muito Mas também Fez-me acreditar Nas coisas que eu tinha a certeza Que era assim que eu queria fazer Vou partir para a terra nova Vou dar-me ao outro lado Que aqui secou o solo Resta manter-me acordado O país já anda à roda O coração está emprestado Em dezembro vou a casa E em janeiro estou cansado Fica a gosto na memória E os ventos de outra moda A nação já não tem glória E o futuro alinhado Sobre o tempo para a cova E o dinheiro já contado Filho bom A casa torna Mais vale ser retornado É no sangue É no sangue É no sangue Que te prenda Que te prenda É no sangue 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 É no sangue